Se olhar no fundo dos meus olhos, se cavar bem fundo nesse chão, minha alma vai brotar, oi vai encontrar meu coração. Somos filhos deste solo, dessa terra. Nos aventuramos, criamos e exploramos nossos limites. Queremos conhecer e aprender, ensinar e encontrar. Nos reconhecer no outro, que somos nós mesmos, numa jornada sem fim. Sou japonês por parte de pai e mãe, estudei em colégio alemão e me graduei em engenharia. Ao 19 fiz uma viagem para Patagônia que mudou a minha vida, descobri o sentido da palavra jornada. A partir daí viajei muito, até que decidi me dedicar ao turismo consciente e escolhi Novo Ayrão, na Amazônia, para desenvolver o meu projeto. Hoje em barco rumo ao Rio Grande do Norte, para encontrar brasileiros com espírito acolhedor e desenvolver minha próxima jornada. Agora, perto do mar. Quanto mais diferente a cultura, mais diferente a comida, a dança, a música, qualquer coisa acaba transformando a viagem em uma coisa mais aprazível, mais culturalmente, mais adequada para a gente poder crescer. É o que faz sentido de você viajar. Entrando as lunas, tem que abaixar então a pressão dos pneus aqui. um pouco ali. Tudo bem? Filho da senhora? Neto. Esse é neto? Motivo de orgulho, né? Eu tenho um negocinho para dar para eles. Posso dar para eles? Vou pegar lá. Esse brinquedinho aqui vem bem de longe. Vamos ver se eles conseguem fazer funcionar isso daí. Você já ouviu falar na Amazônia? O que que tem na Amazônia? Um monte de bicho. Tem um monte de bicho? Vamos ver se... Você não vai para a escola? Tchau, tchau para vocês. Obrigado, viu? A busca desse turismo mais calcado na experiência, ela... Sempre foi uma incógnita para mim no resto do Brasil, porque a gente vem desenvolvendo isso na Amazônia e aí acabei não pensando em outro lugar, então aqui talvez dê para a gente ver se é viável ou não, né? A gente tem outros lugares do Brasil essa mesma consistência em abraçar, assim, de fazer com que as pessoas venham, visitem, compreendam e aí tem uma imagem real do que está acontecendo na região. Oi, tudo joia? Prazer. E aí, vamos... Vamos, você vai entrar aqui? Entra aí o santuário, vou... Entra aí. Entra aí, ó, cuidado. Entra aí, bonitinho. O santuário hoje recebe cerca de 6 mil estudantes por ano, assim, não dá? Realmente uma ferramenta, vamos dizer assim, de educação ambiental, que a gente pode trazer a molecada mais próxima para a mata, né? Porque ela é uma mata que está em regeneração, né? Aí podemos parar por aqui, ó. Eu me formei em biologia em Mogi das Cruzes e vim para trabalhar com a tartaruga marinha, né? Tudo foi aqui que eu fui enraizando mesmo minha vida, tudo. Que estava começando quando eu vim, né? Há quase 10 anos atrás. Tem tartaruga de pente, que é uma espécie criticamente ameaçada, né? E ela é de pente por quê? Porque fabricava pente mesmo, né? É, exatamente. Por causa das placas do casco, né? Fabricava pente. Então tem a fabricação de artesanato. Tira o chapéu para a atitude do dono daqui e que se pessoas, menos de 10% da humanidade pensasse como uma pessoa, assim, pensa em sem interesse financeiro, interesse em manter a vida em si, né? Num lugar, assim, manter isso preservado. Eu acho que é uma coisa que toda pessoa deveria realmente admirar. Ela fica até arrepiado, ó. Porque eu acho que esse tipo de gente é o que precisa mesmo, né? É maravilhoso isso, saber que alguém há 30 anos atrás, quando provavelmente tinha muitos mais áreas assim, ele antecipou que ia ser ocupado e criou para todo mundo, né? No fim, ele criou para todo mundo, não é para ele, era para o mundo, é. Como é o nome? É David? É David, é. Ele em inglês, né? É, ele em inglês, sim. E ele mora aqui em Natal? Ele mora em Natal, é. É fantástico. Fiquei emocionado mesmo de ver essa área. A Cá? Não quero жить assim, né? Eu acho que sim. Oc matter... Quando a gente está num processo de montagem de uma viagem, de um roteiro, é importante que durante essa jornada a gente descubra essas pessoas, porque são essas pessoas que têm as histórias mais bonitas e são as histórias que interessam quando você está viajando. Legenda Adriana Zanotto